Olá pessoal, tudo bom com vocês? Tô indo na rua aqui mesmo, perto de casa Que eu vou comprar um controle remoto das crianças, esse aqui já não é o original, é tipo um universal E aí assim, ele não caiu nem nada, esse balanço assim não faz barulho, mas parou de funcionar Aí tem uma loja de controle ali, eu vou pegar, tô levando ele de exemplo, né, e vou comprar outro Gente, lembra que eu, lembra que eu falei com vocês uns vídeos atrás que eu ia me mudar? Que eu ia ou não, que eu vou me mudar? Então, eu já avisei na imobiliária, precisa esperar o ônibus passar que é muito barulho Pessoal, tô aparecendo aqui rapidinho no meio desse vídeo pra falar com vocês Que o sorteio da nossa rapidinha da sorte já é amanhã, é isso mesmo gente, é amanhã o sorteio Alguém vai levar 500 reais pra casa, tá bom? O valor do nosso bilhete tá metade de meio centavo, então não tem meio centavo, tava meio centavo Quem comprar no pacote promocional vai comprar pela metade, então já tava meio centavo Você vai pagar metade de meio centavo, tá? Isso tudo pra concorrer a 500 reais e ainda tem 20 bilhetes premiados de 50 reais Que se você achar algum deles você ganha 50 reais na hora Teve uma moça que achou dois bilhetes numa compra só e levou 100 reais pra casa, tá? Então corre aí gente, é amanhã já, então tem pouco tempo pra comprar, não sei que dia que você vai ver esse vídeo, tá? Já é sábado dia 20, já é sábado dia 20 nosso sorteio Vou deixar o link aí embaixo, compra, tá? Agora continue com o vídeo Então, eu já avisei na imobiliária que eu vou mudar Então, agora eu tenho prazo de 30 dias pra sair Só que assim, bom, eu não tenho 30 dias, eu devo ter uns 20 na verdade, desde o dia que eu falei E assim, eu já procurei, achei algumas coisas, mas achei muita coisa de imobiliária E eu não quero alugar casa por imobiliária, porque senão eu vou ficar presa em contrato Sabe? E eu não posso Porque o mínimo dos contratos é um ano E um ano eu já quero estar fora daqui Há muito tempo Então eu quero ver se eu acho alguma coisa particular pra alugar Aí hoje, que eu sou muito enrolada, gente O Johnny deixa tudo pra mim, esses tipos de coisas, resolver assim Não é porque ele trabalha fora também, é mais difícil, eu que trabalho em casa é mais fácil Mas eu sou enrolada Eu falo assim, não, amanhã eu vou mandar Aí chega hoje, faço um monte de coisa e esqueço Aí fica tarde, aí eu falo, amanhã eu mando Aí acontece a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa Mas hoje não Hoje eu vou pegar todo mundo que eu conheço, que mora por aqui Vou mandar mensagem Eu quero por aqui por quê? Por causa da creche do Guilherme Que é muito boa, ele gosta muito, ele se adaptou muito bem E aí eu quero alguma coisa por aqui, que fique perto de levar ele pra creche Também aqui é um bairro muito bom Muito tranquilo Aí eu vou mandar mensagem pro pessoal E ver se eles conseguem Nossa, tinha algumas casas ótimas aqui perto Dois quartos, baratinha Tinha casa de 650 reais Mais imobiliária E dessas imobiliárias que é bastante É bastante assim, bastante burocrática Tipo, tem que ter fiador Né? Além de você ter o seu nome aprovado Você tem que ter o nome do fiador também aprovado E tem que ter... Além do fiador, tem que ter o seguro também Ai, é complicado Aí eu vou ver se eu consigo Agora mesmo já vou mandar mensagem pra essas pessoas Acho que se eu deixar pra mandar depois Eu não vou mandar E aí já falo com vocês Se alguém me deu alguma resposta boa Oi gente, eu tô morrendo de rir Vem cá uma do lado da outra A gente já teve duas pessoas na rua Que falou que as crianças são gêmeas Agora passou pro menininho O menino Ai, é verdade Elas são gêmeas Não parece, gente Não, é sério Passa, passa por gêmeas Que tem gêmeas que não são tão parecidos Deixa eu ver um pouco de longe Vou ver um pouco de longe, ó Gêmeas É a menor São gêmeas Agora vamos no mercado Gente, eu sou mais que minha irmã E eu sou mais lá de gêmeas Gêmeas bem diferentes Gêmeas Bota aí, gente Nos comentários Elas parecem que são gêmeas Ou que não são gêmeas É, você não vai falar É, é um gêmeo Vou falar que vocês são gêmeas Eu sou bonita Ah, as duas são bonitas, cara Duas gatas que eu não faço filhos feios Eu comprei uma pasta de dente Tá um real, gente Tá um real Sério, então Deixa eu ver Vou comprar o sabonete, um real Eu tinha de falar É, a gente gastou muito sabonete Aqui Eu comprei uma pasta de dente Barata lá Da grandona Pasta de dente ruim Não tem nem Não dá nem aquela refrescância Aí eu tô doida pra ela acabar Ela não acaba nunca É um tubo grandão de faixa de dente Aí ela tá custando acabar E eu doida que ela acaba logo Aí eu não sei se eu compro essa Gente, eu vou pegar um carrinho É, eu não gosto da vermelha Vermelha vocês já usaram? A vermelha é azul Eu vou pegar um desse também Um real Olha lá Aqui tem um carrinho Que é baixinho, ó Parece que até que é pra criança Ela é baixinha esse carrinho Gente, eu amo esse suco aqui Mas o meu médico falou Que eu não posso tomar suco em pó E tá tendo sorteio Eu ganhei os papeizinhos Mas ainda não trouxe Meu Deus Quando eu lembrar de trazer Vai acabar a promoção É pra concorrer a essa geladeira aqui, ó Eu tenho quatro papeizinhos lá Será que tem bastante papeizinho aqui? Vai ser 1,50, né? Gente, tá vazio o troço Vou trazer Já pensou? Olha aí Fia a cara aí Já pensou? Chega no final Tem dez pessoas concorrendo E eu não boto Não tem nada aí Praticamente É, acho que cada cinco O suco que você compra Falando nisso É a última vez que eu comprei Eu não ganhei papel não E olha que eu comprei um monte Esqueci de pedir Ó Comprei cinco e ganho papel Ai, eu fui copiando Porque eu comprei Eu comprei dez A última vez Foi ontem Foi terça 500 mil também Mas pra 500 mil Você precisa cadastrar aqui, ó Esse negócio da geladeira É outra coisa Compre de cinco unidades Você ganha cupom Pra concorrer a duas geladeiras Com o suduplex Ah, sorteia dia 30 Só será contemplado Uma única vez Ai, tá vendo? Eu não tô ganhando não Cada cinco suco não Vou pedir meus direitos Tô brincando, gente Mas eu vou preencher Tem lá em casa Eu vou preencher Dia 30 Não tem papel nenhum aqui Gente, pelo amor de Deus Quem for aqui do meu bairro Ó, compra o suco Bota aqui o papelzinho Tá vazio o negócio Tá facinho Coloca não Porque aí se tiver só dois pessoas Não é, gente Não coloca não Ó, quem for aqui A gente conselheia Por favor, não vem A Rebeca deve estar pensando Ai, minha mãe é muito burra Você sabe que vai ter De pensamento reversa Todo mundo vai vir A Rebeca deve ser Minha mãe é muito burra Não vem Ó, tio Dom no mercado Não vem Eu sei É, então Aproveitei que tava um real Comprei Eu falei O Tadinho Tá um cicleno O que eu tenho a ver Com o Tadinho, Rebeca? Gente, começa aí A gente vai fazer Um dia do sim pra gente Eu acho que Um dia do sim Um dia do sim pra vocês Eu fico mais pobre Não tem nem condições Não, é Gasta mais de milha Dá mais de vocês Eu vejo o pessoal Fazendo o vídeo Dia do sim Aí entra assim No mercado assim O que você quer? Pode escolher o que você quiser Aí a pessoa Ai, uma jujuba Aí eu falo Não é possível Deve ser combinado Se possível É porque É tirado Uma peça de picanha Pior ainda Ah, mas com vocês Também não funciona Que vocês botam a mão em tudo Principalmente Manoel Manoel, ela vê com a mão A gente não coloca a mão em nada Que é caro A gente sabe que tem esse dedo Ai, ai Meu sonho Meu sonho Manoel, ela sai botando a mão em tudo Vocês são espertos Vocês iam descobrir Em menos de 10 segundos O prejuízo era certo Nada, vambora Acho que é só isso aqui mesmo Ah, Danone Vamos comprar Danone Danone pro Gui Danone pra mim Danone pras meninas Aí, o que vocês escolheram? Gente, esse aqui é pro meu irmãozinho Um Danone Muito, muito bom Ah, é muito gostoso Esse Danone E ele é barato Rebeca pegou o que? Um Yakutão E esse é pra gente Gente, que vende com o também Esse Yakutão De onde? 800 gramas 800 gramas Isso aí nem esquenta lugar lá em casa Gente, agora a gente vai experimentar Esse biscoitinho aqui Foi um real Ele é de cebola Ele é assim Olha como ele é bonitinho Ele é mais inteirinho do que os cebolitos Eu comprei cebolitos ontem Ele veio todo quebrado Esse aqui, ó Tudo bonitinho Rebeca já comeu, gente Rebeca queimou largada Vamos Mãe, te mostra Ai, não dá Espera aí Não dá Vai 2, 3 e... É bom Muito bom É muito diferente Gostoso Ele é menos forte do que o cebolitos Ele é mais suave Vai ser gostoso Mas tem bastante sabor de cebola, sim Gostei Tá aprovado Ainda mais por um real Maravilha Eu não sei qual que é o preço dele original Mas um real tá ótimo E a gente foi no remercado E só comprou besteira Olha que lindo Depois eu venho aqui com a cara lavada Pra falar do meu metabolismo lento Tô brincando, gente Agora eu vou pra casa Daqui a pouco eu falo mais com vocês Esse dia tá sendo muito bom pra mim Depois de tanto estresse que eu passei ontem Hoje eu tô tendo bastante paz E ficando bastante com as meninas Com as gêmeas Hoje tá sendo um dia totalmente contrário de ontem Graças a Deus Que eu tenha mais dias assim Que todos os meus dias sejam assim Meu Deus, que barulheiro Tá dando uma obra Olha o prédio Um prédio Um prédio aqui Vai sair ali um prédio Então é isso, gente Chegamos em casa Eu já tomei meu café da tarde Agora eu tô aqui mexendo no computador Fazendo algumas coisas Daqui a pouco eu vou lá fazer janta Que eu faço janta pro almoço também Espero que vocês tenham gostado do vídeo Só vim aqui pra falar pra vocês Se tiver alguém de Friburgo também Aí entra em contato comigo Se você souber de alguma casa pra alugar aqui perto Baratinha Pode ser até de dois quartos mesmo Falar com vocês que eu tô numa corrida contra o tempo Preciso arrumar uma casa pra alugar lá Porque se eu tenho uns 20 dias pra já ter saído daqui Eu preciso de nos próximos 10 dias Eu já consegui achar essa casa Mas eu tenho fé Eu sou bem pessimista Eu sou bem otimista Então eu acredito que vai dar certo Em nome de Jesus Tá bom? Ó, beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau